Música Pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um acompanhamento que é maravilhoso. Nós vamos fazer um purê de cenoura, que é divino, é cremoso, é maravilhoso. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é esse, beba-se. Deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita de muitos comentários que vem reproduzir e responder a sua pergunta. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos para a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 5 cenouras médias picadas em cubos 1 cebola grande picada em cubos 1 pimentão amarelo picado em cubos 4 dentes de alho picadinho Sal a gosto Pimenta do reino moída a gosto 1 colher de sopa de manteiga 100 ml de creme de leite fresco E água para o cozimento da cenoura Então pessoal, com a nossa panela ao fogo Nós vamos acrescentar aqui os nossos ingredientes Nós vamos colocar o azeite Uma quantidade generosa de azeite Vamos colocar meia colher de sopa de manteiga Para dar um sabor na nossa receita Já vamos colocar o nosso alho Picadinho E já vamos colocar a nossa cebola Para ir refogando Aí nós vamos dar uma mexida Aqui nesses ingredientes E vamos deixar aqui Murchando E voltamos Com a nossa receita Então vamos lá Então pessoal A nossa cebola Ela já está bem transparente Já deu uma cozida maravilhosa Então já podemos acrescentar aqui Os outros ingredientes Vamos acrescentar agora O nosso pimentão Vamos deixar ele Cozinhando aqui Transferindo sabores Com a cebola Olha aí que maravilha E já podemos colocar agora A nossa cenoura Ó Já está picadinha Descascada Olha aí pessoal Que maravilha Vamos deixar ela fritando Aqui um pouquinho Cozinhando aqui um pouquinho Um pouco sem a água Para transferir os sabores Da manteiga Do azeite Da cebola Do alho Do pimentão É uma explosão de sabores Vamos colocar sal Ó Vamos colocar sal Vai ser um purê maravilhoso Já podemos colocar A pimentinha do reino É a gosto Tá pessoal Vamos deixar dar uma refogada Aqui durante uns Cinco minutinhos E voltamos Então vamos lá Então pessoal Nossa cenoura Já está caramelizando Olha aqui Junto com os demais ingredientes Então agora nós vamos Acrescentar água Percebe Não vamos colocar Muita água É a conta de cobrir A nossa cenoura Isso aí Mais uma mexidinha Cobriu a nossa cenoura Agora o que nós vamos fazer Tampar a nossa panela Vamos tampar a nossa panela Vamos deixar aqui cozinhando Quando essa cenoura Estiver bem cozidinha No ponto da gente Bater com o mix Com o liquidificador Nós vamos retirá-la daqui Do fogo Ok Então aí a gente Continua a nossa receita Vamos lá Então pessoal Cenourinha cozida Agora nós apagamos o fogo E vamos começar a mixar O nosso purê Então com o mixer Vamos Começar A mixar Quando finalizarmos aqui Tivendo um ponto de creme A gente volta Vamos lá Observem pessoal Como que vai ficando O nosso purê Olha aqui Bem cremoso Maravilhoso Então vamos finalizar Então pessoal Finalizamos A mixagem aqui Do nosso purê Vamos acender o fogo novamente Ó Um purê cremoso Agora vamos finalizá-lo Vamos colocar Uma colher de sopa De manteiga Vamos misturar Vamos misturar Essa manteiga Aqui o nosso creme O nosso creme de leite Fresco Ó Nós estamos usando 100ml de creme de leite Fresco Agora nós vamos colocar Em fogo baixo Vamos deixar Cozinhando Para agregar Todos esses sabores Vamos mexendo Até dar uma reduzida Ficar num ponto desejado Um purêzinho Maravilhoso Aí a gente finaliza A nossa receita Esse acompanhamento Aqui Maravilhoso Então vamos lá Então pessoal Nosso purêzinho Já está finalizado Agora nós vamos deixá-lo Descansando aqui E voltamos Montando O nosso prato E degustando Essa maravilhosa receita Vamos lá Então pessoal Hora de Empratarmos A nossa receita Nosso maravilhoso Purê Então vamos Colocar uma quantidade De purê Sobre o nosso prato Ó Que maravilha Agora vamos colocar Um acompanhamento Aqui Maravilhoso Ó O nosso filé Vamos regar Com azeite E vamos finalizar Colocando Nossas folhinhas De manjericão Olha pessoal Que maravilha Olha que receita Maravilhosa Agora pessoal A gente volta Degustando Essa maravilhosa receita Vamos lá Olha pessoal Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Então Esse purêzinho Com acompanhamento De um frango Recheado Um peito de frango Recheado Ó Uma suculência Desse frango Observem Ó Que maravilha Vamos tirar um pedaço Do frango Junto com o nosso purê Ó E vamos degustar Hummm Um sabor Maravilhoso Um sabor Marcante De todos os temperos Da Da páprica Da pimenta do reino Do pimentão Uma Maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete E bom apetite Então pessoal O que é a chave Da nossa receita Esse purê de cenoura É um maravilhoso Acompanhamento Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber as próximas receitas Compartilhe os nossos vídeos Assim você estará Ajudando ao crescimento Desse canal Deixe uma mensagem Uma sugestão de receita Que nós teremos o prazer Em reproduzi-la Aqui no nosso canal E nos sigam no Facebook No Instagram E no Tik Tok Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau